Olá pessoal, eu sou Samara Pimenta e hoje é dia de ensinar a fazer essa máscara do American Horror Story. Gente, para fazer a máscara, vocês precisam de uma tábua, o biscuit, o rolo de amassar a massa de biscuit. Esse rolo aqui é próprio, tá? Tinta preta, duas tonalidades de vermelho e branco. Uma tinta branca. Eu também comprei esses negocinhos aqui que é de modelar biscuit. Você vai precisar de um pincel com a pontinha bem pequenininha, tá? Cola branca, um lápis de escrever, tesoura, né? Para você cortar o papel, o molde. É só, né? Então, gente, vou ensinar a fazer a máscara primeiro. Aqui já é o molde que eu desenhei já da máscara. Eu vou deixar lá na página do Hoje é Dia, para vocês poderem imprimir e cortar depois, fica mais fácil de adiantar. Então já está tudo cortadinho aqui, para montar a máscara. Mas primeiro nós vamos modelar o biscuit. Gente, tem que primeiro amassar bem a massa, para ela ficar bem molinha, tá? Então, uns cinco minutinhos no máximo, assim, amassando bem. Então, gente, depois de modelar bem a massa de biscuit, vocês vão abrir a massa. Conforme vai abrindo a massa, vai medindo com esse molde aqui, o tamanho. Tá vendo que ainda não dá, né? Então tem que abrir bem mais a massa. O ideal é abrir até deixar a massa mais fininha. Então, gente, agora vocês colocam o molde em cima da massa. E com o lápis, vocês vão riscar em volta tudo. Depois de riscado, vocês tiram o papel branco. E com essa espatulazinha aqui, ó, que tem essa pontinha aqui, desse jeito aqui, vocês vão cortar o biscuit. E o resto de biscuit, você amassa e guarda. E é importante deixar o saquinho bem lacrado, gente, porque senão o biscuit endurece e dá para usar mais. Agora, essa parte aqui tá bem lisinha. O que eu vou fazer? Eu vou virar. E vou passar cola nessa parte aqui de trás. Gente, vocês podem espalhar a cola com pincel, tá? E eu tô espalhando com o dedo porque eu prefiro. Aí, agora, pega o molde de papel e cola. Então, gente, depois de colado, ficou desse jeito. Agora, vocês vão virar e vão desenhar todas essas outras partes aqui na máscara com o lápis. Aí, fica assim, marcado já. Aí, você pega essa outra parte, esse outro molde e coloca assim. Deixando um espacozinho aqui embaixo, em cima. Depois que fez esse daqui, aí você vai colocar os dentinhos e fazer o mesmo processo. Gente, depois de riscado, os moldes em cima, ele vai ficar assim. O sorriso e os dentes aqui é gengirro. Então, agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos pintar a nossa máscara. Primeiro, a gente vai usar a tinta preta. No preto, nós vamos colorir essa parte aqui. Todinho. Na máscara que eu já tinha feito, eu usei esse vermelho, eu usei esse daqui. Só que eu acho que ficou muito vermelho. Então, eu vou passar essa outra tonalidade aqui, que é um vermelho mais escuro. Aí, eu vou passar nessa parte aqui, da gengibre. Pra deixar num tom mais escurecido, eu vou sujar um pouquinho aqui em cima e aqui embaixo de preto. Mas é algo bem sutil mesmo, tá? Tipo uma sujeirinha. Eu vou sujar também e volto aqui. Vai sujar um pouquinho de vermelho também, mas antes eu vou fazer um risco aqui assim, ó. Ó, pra dar um efeito. Agora, os dentes, nós vamos pintar de branco. Não pinta dentro desses risquinhos aqui, porque essa parte a gente vai passar preto. Fica desse jeito aqui, com os dentinhos brancos. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou passar o pretinho em volta aqui, pra destacar os dentes e depois eu vou sujar. Pra facilitar, eu vou fazer com lápis. Gente, agora eu vou fazer o furinho aqui do lado, que é onde a gente vai colocar o corinho pra segurar a máscara. Com essa ferramenta aqui, eu vou aumentar o furinho. Fazer outro na mesma direção, pra não ficar torto. Agora, gente, eu vou sujar os dentes. Pega bem sutil assim a tinta preta. Depois que tiver bem sujinho, com a tinta vermelha, só um pinguinho mesmo, pra dar uma corzinha de vermelho nos dentes também. Então, gente, é assim que fica a nossa máscara. Vocês estão vendo que ela ainda tá mole e ela tá reta. Ela não pode ficar reta. Eu peguei a minha caneca aqui e coloquei ela em cima pra secar. Então, vocês dão uma apertadinha assim e deixa ela secar. Que aí ela vai ficar exatamente nesse formato aqui, ó. Pra vocês poderem usar depois. Então, pessoal, se vocês gostaram dessa máscara, estarei sorteando. E o resultado vai sair no dia 27 de junho. Para participar do sorteio, você tem que deixar nos comentários. Eu quero ganhar essa máscara. Se inscrever no canal. E curtir a página no Facebook. O link vai tá na descrição. Tchau, até o próximo vídeo. 7 de junho. Ah, esqueci o texto. Não morde, não morde. A gente tem que gravar outro. Ai, tá filmando. Ai. Não. Ai, eu tô... 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 Obrigado.